E sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar realizando aí uma pequena alavancagem com uma banca mínima. Uma banca de mais ou menos aí uns R$60. Vou estar colocando aí R$60 na minha banca pra gente estar realizando aí uma pequena alavancagem. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Já estamos aqui na tela do meu computador, já estamos aqui. Já acabei de depositar aqui R$60 aqui na minha banquinha. E vou estar realizando algumas operações aí junto com vocês. Então é muito importante que vocês fiquem até o final do vídeo. Para que assim você não perca nenhum conteúdo, nenhuma entrada aqui comigo, junto comigo. Tudo bem? Então já vou estar começando aqui logo com a venda. Tudo bem? Aqui é um pullback, né família? Um pullback a tendência já estava muito forte de baixa. Certo? Então eu peguei uma venda aqui nesse pullback. Aqui acreditando na correção e ainda também na continuação dessa tendência de baixa. Faltando um pouco mais aí de 40 segundos, 35 segundos pra finalização da nossa operação. Até o momento a nossa operação aí tá sendo respeitada lindamente. Agora é só esperar aí a finalização da nossa operação acabar. Olha só como já tá respeitando. Muito top demais. Cara, pullback é surreal. Mantém já ter uma linda assertividade aí com pullback. Tudo bem? Então vamos aqui, vamos esperar. Faltando um pouco mais de 10 segundos pra finalização da nossa ordem. E o mercado tá, ó, respeitando lindamente. Coisa linda. Tá lá. Nossa primeira operação vitoriosa. Uma regiãozinha de pullback aqui, ó. Muito bem trabalhada. Muito bem confirmada. Certo? O mercado agora aí tende sim a seguir esse fluxo de baixa. Então tende a seguir essa movimentação de baixa. Vou tá aqui mudando aqui o meu valor aqui, ó, pra 115. Vou tá procurando mais algum ativo aqui, ó. Ficou muito. Lindo demais. Vou tá pegando aqui, ó. Peguei uma venda aqui, ó. Era pullback também novamente, tá, família? Como vocês podem ver, tem um pullback ali embaixo, ali, ó. Mas como a velha esticou bastante lá em cima, peguei uma taxa muito boa. Essa taxa que eu peguei realmente foi muito boa. Dificilmente aqui vai me dar um loss. Porque além desse pullback, ele chegou numa determinada região de resistência Muito respeitada. Como vocês podem ver ali, ó. Javier, o nosso parabólico Sarley já tá mostrando grande força vendedora. Então, simplesmente aí, só peguei a venda aí, acreditando na baixa, certo? Olha só. Tô falando pra você que essa realmente vai ser... Vai respeitar lindo, cara. Além do pullback que teve ali, ó. Chegou numa determinada região de resistência. Nossa, que era muito respeitada. Realmente não tinha como a gente deixar escapar essa operação. Olha aqui a análise, cara. Olha aqui a análise, família. Coisa linda demais. Essa análise realmente foi muito bem analisada. Nossa segunda operação vitoriosa. Já praticamente aqui triplicamos a nossa banca. Começamos com a perda de R$ 60,00. E já estamos aí com R$ 218,00. Então, vamos procurar aqui a nossa próxima operação. Deixa eu só mudar o valor aqui, ó. E vamos procurar a nossa próxima operação. Pra que assim a gente consiga aí continuar a nossa alavancagem. E desce de alta. Top demais. Vou tá entrando com a compra aqui, tá? Foi melhor. Vou tá entrando aqui mesmo. Ah, Gê, por que você entrou nessa operação? Vocês podem ver um alvo de preço. Já havendo uma tendência muito boa de alta. E tem aquele alvo de preço lá em cima de resistência. Olha só, respeitando. Respeitando lindamente aí a nossa operação. Coisa linda. Tende a seguir esse fluxo, tá, família? O mercado realmente tende a seguir aí essa movimentação de alta. Já tá rompendo aquela região de resistência. Rompeu aquela região de resistência, família? Ele já era. Ali não tem como mais voltar. É muito importante que vocês sigam um bom gerenciamento. Pra quem me acompanha aqui sabe que o gerenciamento que eu utilizo aí é o método de soros. Onde eu sempre entro com o valor da minha entrada e junto com o lucro. Então é um pouco mais arriscado aí. Porque todas as minhas operações são praticamente de banca toda. Então esse é o meu gerenciamento que eu utilizo aí de modo alavancado. Beleza, família? Olha só, faltando dois segundos. Coisa linda demais. Mais, mais, terceira operação aqui, vitoriosa. Terceira operação, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações, tá bom, família? É muito importante porque vocês fiquem aqui até o final do vídeo. Para que assim você consiga se inscrever e ter muito conhecimento aí através das minhas alavancagens, das minhas operações aqui dentro do mercado financeiro. Beleza, família? Então vamos, deixa eu só esperar aqui, ó. Vou estar mudando aqui novamente o valor da minha entrada. 417. 417. Já estamos num valor muito bom aí de alavancado, de alavancagem. E vamos procurar aqui outra oportunidade, tá? Já só... O SDNR está numa forte tendência de baixa. Coisa linda, família. Eu vou estar entrando vendido aqui nesse pullback, ó. Aqui também foi um pullback, tá, família? Pode ver ali, ó. Já fez um suporte rompido. Deu essa vela de força aí, ó. Peguei uma penda. Tá subindo bastante, mas mesmo assim ainda eu acredito muito. É isso, família. Não tem muito o que fazer. É simplesmente apenas você analisar o mercado, dar a sua entrada, certo? E acreditar aí na sua análise, né? A minha análise aqui foi um pullback, certo? Agora eu tenho certeza que agora o mercado vai começar a pagar aí pra nós. Mas vai começar a fazer essa reversão dessa tendência. E faltando um pouco mais aí de 15 segundos pra finalização da nossa operação. O mercado já tá começando a respeitar aí a nossa análise. Agora é só aguardar a nossa análise finalizar. Olha só, faltando um pouco mais de 5 segundos. Coisa linda, família. Coisa linda. Mais uma operação aqui vitoriosa. Já estamos com 800 reais na nossa banca. Já estamos bem alavancados. Começamos com apenas 60 reais. E já estamos aqui com 800 reais. Olha só. Aqui, família. Aqui tem compra, tá? Vou tá entrando aqui pra próxima vela. Vocês podem ver aqui o nosso CCI ali. O nosso indicador de baixa ali já tá muito sobrevendido. Então, tende realmente a entrar compradores aí posicionados nessa região. Eu entrei aí pra 2 minutos, tá, família? Então, vamos aguardar a finalização dessa ordem. E agora essa ordem eu peguei pra um tempo maior. Ou seja, pra ela respeitar, pra ela respirar um pouco mais aí. Porque ela tá numa zona muito... Sacar via Pix. Você pode depositar via Pix. Você pode também sacar e depositar via Bitcoin. Então, cara, é uma corretora aí que eu recomendo demais. É a única corretora que utiliza aí pra mim tá realizando as minhas alavancagens. As minhas operações dentro do mercado financeiro. Então, caso vocês queiram aí realizar o cadastro na corretora. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Lembrando que é 100% grátis. Além disso, ela vai te dar 10, 50, acho que é 50 mil reais aí. Pra você fazer os seus primeiros lucros, né? Os seus primeiros trades aí dentro da corretora. Depois que você pega um operacional. Aqui assistindo meus vídeos. É só você colocar aí um valorzinho aí mínimo. E realizar suas operações na conta real. Beleza? Então, caso você tenha interesse de realizar aí o cadastro na corretora. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Beleza? Beleza? Enquanto isso, a nossa operação tá rodando aqui. Já tá pagando lindamente. Vai ser com certeza mais um em aí. Vitorioso. Mais um em aí. Olha só. Tá lá, família. Coisa linda demais. Já estamos com mais de 1.400 reais na nossa banca. E a gente segue aqui na nossa alavancagem. Beleza? Também se você quiser conversar comigo no meu Telegram. Também vou deixar o link na descrição do vídeo. Tá bom? Então vamos ver aqui o USD-ARS. Veja só. A família tem bastante venda aqui. Mas vou pegar uma compra. Porque se você for ver ali o nosso parabólico Sars ali, ó. Já tá começando. Olha só. Agora tá lindo. Agora é com certeza. A gente tomar a nossa tomada de decisão, família. Olha só. Lembrando que se for win, a gente já vai pra mais de 2.700 reais de banca. Começamos com apenas 60 reais. Que alavancagem, família. Que alavancagem. Já vou até mudar o valor aqui, ó. Olha só. Coisa linda, família. Mais uma operação aí vitoriosa. Mais uma operação aí bem sucedida. Mais uma análise aí muito assertiva. E a gente vai conseguir aqui ainda conseguir alavancar na nossa banca. Vou tá entrando na próxima entrada aqui por 2 minutos. E vou tá analisando aqui o mercado, tudo bom? Lembrando também que o tempo de vela aqui tá em 30 segundos. Vou tá entrando comprado aqui. Foi melhor que entrei. Peguei uma compra aí, certo? Possivelmente será a minha última entrada, tá, família? Porque eu já tô muito exposto aqui no mercado. Já tô bem alavancado. Começamos com apenas 60 reais. E deu uma entradinha de compra aqui no valor de 2.800 reais. Olha só. Por enquanto, tá nos dando um loss aí. Mas como eu peguei pra 2 minutos, ele tende a respeitar tempos maiores. Então, é uma coisa aí que eu sempre falo e bato na tecla. Ao você chegar numa determinada região de suporte e resistência, tende a pegar operações a longo prazo. Um pouco maior de 1 minuto, 2 minutos aí que tende a respeitar muito. Como vocês podem ver, eu já tá começando a respeitar a minha análise. Tá numa região de suporte. O nosso CCI período 20 já tá sobre comprado, sobre vendido, desculpa. Então, tende a entrar compradores aí, posicionado aí nesse momento. Beleza? E mais uma vez, se você se inscrever no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Toda vez que eu posto um conteúdo aqui que vai agregar demais no seu conhecimento, vocês sempre vão ser lembrados e alertados através... Vou tá postando aqui sempre, sempre, sempre. Operações, beleza? Então, vamos só aguardar aí, ó. Faltando um pouco mais de 30 segundos. Coisa linda demais, família. Faltando um pouco mais aqui de 30 segundos. A finalização da nossa ordem. Possivelmente, será a minha última entrada. Vamos ver como é que vai estar o mercado, tá bom, família? Olha só, faltando 18 segundos. Coisa linda, tá respeitando. Possivelmente, vai ser mais uma vitória, né? Olha só, bacana. Top demais, família. Chegamos aqui, a nossa alavancagem concluída aqui, ó. Chegamos a mais de 5.388 reais de lucro com apenas 60 reais. Essa foi a alavancagem que a gente realizou hoje. Começamos com a banquinha baixa. Mostrando pra vocês que realmente é possível, mesmo você começando com a banca baixa, você tem resultado dentro do mercado financeiro. Só baixa você ter uma corretora confiável, uma corretora que não existe manipulação, não tem a manipulação, e uma corretora que realmente você confia. Por isso que eu indico demais. Então, é uma corretora realmente aí que eu sempre bato na tecla e falo pra vocês abrirem o seu cadastro pra realizar as suas primeiras operações dentro do mercado financeiro, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal pra toda vez que eu postar um conteúdo, um conteúdo de alavancagem aqui pra vocês verem e analisarem junto comigo as minhas operações. Vocês sempre vão ser lembrados e alertados. Tudo bem, família? Então, tamo junto. Valeu e até o próximo vídeo.